Música Meu povo, se ainda não é 11 horas, tem programa na Mira e a gente vai direto pra Parintins com o Rony Belchior que ele vai trazer a prisão de mais um traficante. É isso meu diretor, se é isso, coloca na tela meu povo. Bom dia Luiz, bom dia a todos que acompanham o programa na Mira desta quarta-feira, tanto em Manaus quanto aqui em Parintins também, a audiência total do programa hein Luiz. Olha Luiz, ontem, terça-feira, ontem aconteceu a prisão do Deco. Eu estou falando do Iraildo Correia Pereira, Deco, de 35 anos, ele estava sendo procurado pela polícia aqui em Parintins. A acusação inicial é de tráfico de drogas, uma acusação do ano de 2018, quando ele foi preso e condenado por estar de posse de pelo menos 5 quilos de drogas. Na época com mais 5 comparsas e o Deco esse tempo todo estava sendo procurado pela polícia. Segundo informações, ele já vivia numa área populosa aqui da cidade de Parintins, no bairro União, na ocupação do Castanhal, quando na manhã desta terça-feira, a polícia fazia, a equipe da Força Tática fazia uma ronda ali pelo bairro e avistou o Deco, exatamente, lá numa mercearia e aí fez o cerco contra ele. Agora olha só o curioso hein, no momento da prisão, nós temos inclusive um vídeo que mostra isso, no momento da prisão, algumas pessoas tentaram impedir o trabalho da polícia, tentando impedir que ele fosse levado na viatura. Por quê? Porque hoje o Deco, segundo os moradores lá, o pessoal está dizendo, ele frequenta uma igreja, é uma outra pessoa e é uma pessoa que colabora bastante com a obra do senhor. E aí por conta disso, as pessoas tentaram impedir a sua prisão. Bom, mas independentemente disso, o mandado de prisão foi cumprido, a polícia conduziu o Deco até a terceira delegacia interativa aqui de Parintins e deverá ser ouvido aí pelo juiz, pela juíza de direito aqui da cidade, na audiência de custódia e aí tudo pode acontecer. Ele pode ser liberado novamente e seguir na sua obra missionária ou então ser conduzido ao presídio aqui da cidade de Parintins, tá bom? Essas são as informações que nós temos no momento. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Rony Belchiora. Deixa eu dizer uma coisa pra você aí de Parintins. O Deco não está pagando pelo que ele está fazendo hoje. Ele está pagando por aquilo que ele fez antes. Meu amigo, até na Bíblia, colocou em Deus, camarada missionária, até na Bíblia. Jesus, quando está sendo crucificado com os dois ladrões, um dos ladrões pede para que ele seja perdoado, se dirige a Jesus e ele diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, camarada foi perdoado, mas continuou lá crucificado e pagou pelo que ele fez aqui, Valdir. Não tem essa. Exatamente, Luiz. Cometeu o crime? Não sei hoje. Você seguindo essa religião, não sei o que passa na sua cabeça. Só você e Deus sabe. Vai ser eu que vou julgá-lo. Mas eu quero te falar o seguinte, cometeu o crime? Tem que pagar. Acabou a sua pena? Aí você volte para onde estava, que é seguindo ali os mandamentos, as leis de Deus. Aí sim. Aí você vai estar livre, meu amigo. Não dever nada a ninguém. Enquanto isso, tem que pagar sim, pelo que você fez. Foi o mandato de prisão? Então, que seja cumprido. Parabéns aí à polícia pelo... De parente. ...pelo perfeito da prisão desse vagabundo. Tá bom? Isso mesmo. Luiz, antes de chamar... Tem uma chata que eu não vou ter que chamar agora, não, né? Daqui a pouquinho. Antes de chamar essa moça aí, tá? Ela está olhando para mim e está sorrindo. Antes de chamá-la, quero mandar um beijo para a Milena, tá? Um beijo na bochecha, Milena. Um beijo para a Carla. Tá, Luiz? Chegamos ao final do programa? Não, com certeza. Hoje. Então, a gente pode só passar. A gente pode só passar para o agora. Ah, é, né? É. Sem chamar, né? Sem chamar. Ô, diretor, a gente pode fazer isso? Eu vou. Não. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo lá de Tefé. Um abraço para todo o povo da Jona Norte, Jona Leste, Jona Oeste, Jona Sul, que nos acompanha pelo Facebook também. Um grande abraço, minha gente. Fica tranquilo, afastanado de errado. E antes, pela sombra, que você pode ser o próximo a entrar na mira amanhã, se Deus quiser. Quinta-feira estaremos aqui de volta.